Tá doendo Tô sofrendo, tô perdido Pelo teu amor, pelo teu amor Tô gamado, fui vencido, faço tudo Pelo teu amor, pelo teu amor É tão bonito, a gente está se beliscando Feito passarinho, ai meu Deus, como é bonzinho Ter esse chamego não me deixa assim no gelo Peço por favor, peço por favor Ah, não faça isso comigo Eu não mereço esse castigo, quero te namorar Ah, não prenda minhas asas Me leva pra tua casa e deixa quem quiser falar Tá doendo, tô sofrendo, tô perdido Pelo teu amor, pelo teu amor Tô gamado, fui vencido, faço tudo Pelo teu amor, pelo teu amor Tá doendo, tô sofrendo, tô perdido Pelo teu amor, pelo teu amor Tô gamado, fui vencido, faço tudo Pelo teu amor, pelo teu amor É tão bonito, a gente está se beliscando Feito passarinho, ai meu Deus, como é bonzinho Ter esse chamego não me deixa assim no gelo Peço por favor, peço por favor Ah, não faça isso comigo Eu não mereço esse castigo, quero te namorar Ah, não prenda minhas asas Me leva pra tua casa e deixa quem quiser falar Tá doendo, tô sofrendo, tô perdido Pelo teu amor, pelo teu amor Tô gamado, fui vencido, faço tudo Pelo teu amor, pelo teu amor É tão bonito, a gente está se beliscando Feito passarinho, ai meu Deus, como é bonzinho Ter esse chamego não me deixa assim no gelo Peço por favor, peço por favor Ah, não faça isso comigo Eu não mereço esse castigo, quero te namorar Ah, não prenda minhas asas Me leva pra tua casa e deixa quem quiser falar Tá doendo, tô sofrendo, tô perdido Pelo teu amor, pelo teu amor Tô gamado, fui vencido, faço tudo Pelo teu amor, pelo teu amor Mas menino parece até que eu já tô vendo Eu iria desagarrado com Dona Joana Ciscando mais de que pinto no terreiro É bom demais Eu iria desagarrado com Dona Joana